Quase 50% dos pacientes atendidos nos hospitais de Teresina não são moradores da capital. Sem estrutura para atender uma demanda cada vez mais crescente de pacientes da capital, do interior do estado e até de outros estados do Nordeste, a saída é a improvisação. Cenas como esta são cada vez mais comuns. Os pacientes chegam e são atendidos aqui mesmo, no hall de entrada do HUT. E toda improvisação é possível, até essa aqui, o soro amarrado com um barbante, aqui na grade principal da entrada do hospital HUT. Vem pegar um paciente aqui. O pessoal de lá todo vem para Teresina? Não, todo não, vem para Floriano, que é a região, regional. Quando é um caso mais complexo? É, HUT. E recorrer para cá? Certeza. Você é de onde? Só aqui de Timão. É? E quem está aqui? Meu pai, está saindo, graças a Deus. Se não precisar de saúde lá, tem que vir para cá mesmo? Com certeza, porque o sistema de saúde de Timão é muito falho, e aqui tem todos os exames que um paciente necessita, né? Se não vier para cá? Acontece o pior. Você veio de onde? De Beneditino. Vem trazer alguém? Não, eu vim só mesmo estar aqui para visitar o pessoal daqui do lado de Beneditino. O lado de Beneditino sempre recorre a Teresina, a capital? Com certeza. Busca de saúde? Com certeza. Lá? Lá também, a gente só corre para cá mesmo, que é no nosso posto lá, não tem quase nada, aí me manda para cá para a Gautê, que é aqui, que é um negócio mesmo, para a gente se salvar mais, né? Teresina gasta hoje 32% da receita líquida com saúde. Nenhuma capital do Brasil chega a gastar sequer 25%. É também a quarta capital brasileira a investir em saúde pública. O custo per capita, ou seja, o gasto por cada habitante é de R$ 703,00 em Teresina. Para reduzir o impacto, na receita do SUS, foi criada uma câmara de compensação, onde o Maranhão, por exemplo, pagaria por parte do atendimento dispensado aos pacientes maranhenses. Mas o estado vizinho está com mais de R$ 8 milhões em débito. O secretário municipal de saúde diz que o sistema sacrifica a saúde pública teresinense, mas aponta alternativas. A primeira seria cartão SUS, que aí não teria problema. Se atendeu alguém do Tocantins, do Pará, do Maranhão, de qualquer lugar, passava o cartão, o dinheiro cairia na nossa conta, sem problema nenhum. Como um cartão de crédito normal. Como um cartão de crédito comum que a gente usa todo santo dia. Mas isso até hoje não foi institucionalizado. O outro grande problema que nós temos é que, quando se fez o SUS em 88, não se instituiu dentro desse país um sistema único que funcionasse somente ele. Como é, por exemplo, a Inglaterra, como é, por exemplo, o Canadá, que só tem um sistema de saúde. Deve haver uma câmara de compensação, inclusive, sob esse aspecto. Para que a gente possa... É pouco, é pouco, mas nós precisamos desse dinheiro para poder gerenciar melhor o nosso trabalho.